As mãos de Spencer Middleton estavam algemadas a uma placa ocular de aço que havia sido preguiçosamente soldada na mesa de metal no centro da sala de interrogatório. Era pouco maior que o armário de suprimentos de Roger. Uma luz no alto, sem janelas, duas cadeiras dobráveis e um tripé de câmera de plástico no canto mais próximo da porta. Eles o colocaram em um macacão laranja um pouco maior do que o normal e alguém o havia maltratado bastante. Ele tinha um olho esquerdo inchado que se misturava aos hematomas roxos que cobriam a maior parte do seu rosto. Quando ele me viu, ele sorriu. Bem, você não parece um advogado e com certeza não é um policial. Deixe-me adivinhar, você é o mais novo que eles mandaram para me matar, não é? Levei um segundo para ter uma ideia do homem com quem eu estava prestes a falar. O relógio estava marcando 20 minutos, mas aqueles primeiros breves momentos definiriam a trajetória que poderiam fazer toda a diferença. Aqui estava eu, a apenas alguns metros de distância do idiota que provavelmente matou minha sobrinha, e precisava descobrir uma maneira de arrancar informações dele. Eu estava entrando nisso sem nada, sem cenoura, sem vara. Então, como faço para tropeçar nele? Inferno. Talvez ele apenas me deu o que eu quero com a bondade de seu coração. Eu fiz uma pesquisa durante o trajeto. Spencer Middleton era um morador local que havia desaparecido há algum tempo e se alistou no exército. Depois de uma dispensa horrorosa, ele passou a viver principalmente fora da rede, exceto por um punhado de desentendimentos com a lei. Ele tinha o hábito de começar ou terminar brigas, dependendo de como você olha para as coisas. Eu fiz meu movimento, retornando seu sorriso e puxando a cadeira do outro lado da mesa. Daqui, pude ver que o homem tinha uma cicatriz de aparência desagradável bem na garganta. Sentei-me e o encarei, esperando para ver se ele tinha mais alguma coisa para oferecer. Ele não fez isso, então eu fui o primeiro. Quem está tentando matar você, Spencer? Ele riu baixinho e disse Ei, eu não te conheço? Eu duvido. Sim, eu conheço. Você era da minha escola, certo? Você é o irmão do Donnie. Eu mantive minha expressão impassível o melhor que pude, enterrando a dor de ouvir esse idiota mencionar o nome do meu irmão. Ainda não era a hora de eu mostrar minha mão e, pelo menos, eu o tinha feito falar. Você disse que alguém quer matá-lo? Por que alguém iria querer você morto? Você fez alguma coisa? Sabe, quando eu sair daqui, eu vou cortar seu rosto. Começar por aqui? Do outro lado da mesa, ele apontou para o ponto logo acima do meu olho direito. Até aqui. Ele arrastou a ponta do dedo lentamente em direção ao meu pescoço. Eu respirei fundo. Não sou policial, nem advogado. Sou um terceiro interessado. Com certeza. Há muito desses nessa cidade, não é? O que você quer dizer com isso? Spencer relaxou em sua cadeira e inclinou a cabeça para trás para olhar para o teto. Vamos, cara. Apenas me pergunte o que quer que você veio perguntar, ok? Estou começando a pensar que você não pode saber de nada. Talvez o xerife tenha exagerado em você com esse seu tipo durão. Quando, na verdade, você é apenas um cara que estava no lugar errado e muito burro para não parecer culpado. Spencer me olhou nos olhos e deu uma risada curta e sarcástica. Você vai usar o orgulho e o ego contra mim, Regan. Essa não é a hora de ser o amador. Passei anos do outro lado fazendo isso. Já interroguei a Al-Qaeda numa caverna no deserto. Merda, esse idiota realmente sabe quem eu sou. Olha, ele continuou. Eu não vou te enganar. Pare de tentar contornar isso e me faça a porra da pergunta que você veio aqui me fazer. Esse idiota estava comandando o show agora e nós dois sabíamos disso. É melhor eu dar um tiro. Você sabe o que aconteceu com a minha sobrinha? Vanessa? Spencer ergueu as palmas das mãos. Isso... deveria ser um não? Eu perguntei. Isso deveria ser um... Vamos fazer um acordo, Clarice. Tudo bem. E o que você quer, Dr. Lecter? E o mais importante, o que você vai me oferecer? Eu posso te dizer exatamente para onde uma certa adolescente desaparecida foi. Onde você pode encontrá-la. E você pode perguntar a ela, você mesmo, o que aconteceu. Eu posso desenhar a porra de um mapa se você quiser. Mas em troca, eu quero algo de você. Algo pequeno. Algo que você nunca perderá. Meu coração estava disparado. Levei todo o controle que eu tinha para não pular sobre a mesa e estrangular as respostas que eu queria dele. Ok, eu disse. Diga seu preço. Spencer se inclinou e falou cada sílaba deliberadamente. Eu quero um dos seus dentes. Ele sorriu e riu novamente. Que merda você acabou de dizer? Isso é tudo que eu quero. Eu quero que você escolha um dente. Qualquer dente. E o puxe para mim. Você tem dezenas, certo? Você vai perder apenas um. Acho que não. Você arranca um dente para mim e eu direi exatamente onde você pode encontrá-la. Espero que você queime no inferno seu pedaço de merda. Sério? Você valoriza seus dentes mais do que sua própria família? Que bom que seu irmão não está vivo para ver você fazer essa escolha. Eu sabia que ele estava me provocando. E gostaria de ter sido mais inteligente. Mas não fui. Eu pulei da minha cadeira tão rápido que ela se lançou através da sala e girei um selvagem gancho de direita que teria quebrado seus ossos se tivesse acertado. Mas ele se esquivou por um centímetro. Me pegou pelo punho e me puxou para o outro lado da mesa. Meu rosto bateu no metal e, antes que eu percebesse, ele enganchou o braço sob meu queixo. Em um único movimento, ele me girou de costas e travou seu braço contra meu cano de vento, apertando cada vez mais forte até que eu comecei a desmaiar. Tentei gritar, mas não havia como o ar entrar ou sair. O mundo ficou preto e eu sabia que estava perdendo. Aquele filha da puta foi mais rápido e mais forte do que eu poderia esperar. E estou feliz por ter mais sorte do que ser cuidadoso. Não ouvi os policiais entrarem, mas se eles tivessem esperado mais alguns segundos para me puxar para longe, talvez eu não estivesse aqui agora. Enquanto me ajudavam a sair da sala, Spencer soltou uma gargalhada alta e alegre que me acompanhou até o saguão. Estava escurecendo quando fui remendado e deixei a delegacia do xerife e decidi passar o resto do dia fazendo uma cara de merda. Aquele idiota quase confessou ter matado Vanessa, mas não foi o suficiente. Ele queria... ele precisava esfregar na minha cara e eu deixei. Eu tinha quem, mas não como, onde ou porquê. Mas com um cara desse tipo, precisava ver um porquê? Munido dessa informação, não estava exatamente com pressa de voltar a ver James. O único bar dessa cidade estava fechado por algum tipo de feriado de merda, então decidi comemorar sozinho. A garrafa na minha bolsa de viagem pode não ser o suficiente, pensei. Então, voltei para o posto de gasolina de merda na periferia da cidade. O xerife estava chateado comigo pelo que tinha acontecido e eu não o culpo. Eu perdi a cabeça e... Você não pode fazer isso se estiver trabalhando contra a lei. O que, por enquanto, eu estava. Eu não pude deixar de me perguntar como seria difícil escapar impune matando Spencer enquanto ele estava sob custódia. Quando cheguei ao posto de gasolina, o balconista atrás do balcão nem ergueu os olhos do livro que estava lendo. Ele era consideravelmente mais jovem do que eu, com olheiras como se não dormisse há dias. Um par de muletas estava encostado no balcão ao lado dele. Comprei uma garrafa de uísque e um maço de cigarros. E quando ele me notou, perguntei. Ei, você conhece algum bom hotel por aqui? Não. Ele disse simplesmente enquanto me entregava o troco e voltava ao seu livro. Tudo bem. Obrigado, senhor personalidade. Quando voltei para o carro, tentei procurar o lugar mais próximo com um hotel barato. Mas fui lembrado que esta parte da cidade não tem serviço de celular ou internet. Tudo que eu queria fazer naquele momento era beber, tomar um banho e dormir. Depois de um minuto pensando sobre isso, decidi que poderia fazer com dois de três. Depois de ficar suficientemente embriagado, coloquei meu assento em uma posição reclinada e caí em um sono profundo sem sonhos. Acordei na manhã seguinte, ainda um pouco bêbado, com o som do meu celular tocando. Quando verifiquei o identificador de chamadas, não consegui entender o que estava vendo. Celular de... Doni? Tocou mais algumas vezes enquanto eu me sentava e tentava compreender o momento. Onde eu estava de novo? Meu carro? O que aconteceu ontem? O peso de tudo voltou ao seu lugar em um instante. O assassino de Vanessa estava sentado em uma cela em algum lugar rindo de mim. O telefone continuou tocando. Eu olhei de novo, mas essa parte ainda não fazia sentido. Quem estava me ligando do telefone do meu irmão e... Como? Eu respondi. Olá? Ei, Eric. Já faz um tempo, hein? Que porra é essa? Que porra é essa? Quem é? Eu não tenho certeza de quanto tempo eu tenho. Há muito tempo venho tentando falar com um de vocês. Eu te fiz uma pergunta. Quem é? Você sabe quem é, Eric. Meu irmão está morto e, quando eu te encontrar, eu vou me certificar de que você também esteja. Sempre tem que ser o durão, hein? Lembra-se de Merlin? Merlin? Eu não pensava nele há muito tempo. Quando éramos crianças, às vezes, brincavamos de super-heróis. Nós nos revezávamos para ser o vilão e eu sempre quis ser o Batman ou o Wolverine. Mas Donnie sempre quis ser um mago chamado Merlin. Ele começou sua própria mitologia em torno do personagem. Um mago que viaja no tempo, que andava de motocicleta. Quando fiquei um pouco velho para brincar de voz de conta, ele começou a desenhar quadrinhos sobre este cara. Nunca contei a ele, mas os encontrei e li alguns. E eram impressionantes. Qualquer um pode saber sobre Merlin. E alguém mais saberia que eu roubei um carro no meu primeiro ano, mas você levou a culpa por isso. Um arrepio percorreu minha espinha e, de repente, o carro parecia muito apertado para mim. Abri e tentei sair, mas um feitiço de tortura quase me colocou de bunda. Eu segurei o teto do veículo até que ele parasse, então coloquei o telefone de volta no meu ouvido. Quem é? Eu disse a você. Sou eu. Diga-me a verdade. Você está procurando por Vanessa? Você tem que encontrá-la. Eu assisti meu irmão morrer. Eu vi seu corpo sendo enterrado. Eu morri. E então, eles vieram atrás de mim e me colocaram aqui. Onde é aqui? Eu não sei. Mas eu sei que eles estão te observando. Eles estão te observando desde que você voltou. Eu acho que eles ainda não decidiram o que vão fazer com você. Nós, ambos, estamos ficando sem tempo. Você tem que chegar até Vanessa antes que eles cheguem até você. Diga aos meus filhos que eu os amo. Houve-se um estalo alto de telefone e ele foi desconectado. Eu encarei a tela como um idiota por um momento. Então, fiz a única coisa que pude pensar. Disquei o número de volta. Naquele exato momento, houve um telefone tocar em algum lugar além do posto de gasolina. Aquele filha da puta está aqui. Corri de volta para lá, em direção ao som do toque. Era difícil apontar exatamente onde começou, mas eu sabia que estava vindo de algum lugar na floresta, além da linha das árvores. Corri direto para a floresta, fazendo uma anotação mental no caminho para verificar aquele grande monte de terra fresca ao lado da lixeira. Parecia que algo tinha sido enterrado lá recentemente, mas eu não podia me deixar ao luxo de distração agora. Quantas vezes ele tocou? Quatro? Cinco? O toque continuou, agora em algum lugar muito mais profundo na floresta. Eu segui tentando determinar exatamente de onde vinha o barulho. Conforme eu corria mais adentro, o toque tornou-se mais um eco ao meu redor. Eu verifiquei o telefone ainda na minha mão e vi a mensagem. Nenhuma rede detectada. Apenas chamadas de emergência. O toque ficou mais alto e então se transformou em outra coisa. Não mais um zumbido, mas um xirear alto, como algum tipo de inseto. Então se transformou em um barulho ensurdecedor. Em algum lugar entrou um rugido e um grito ao meu redor. Guardei o telefone no bolso e instintivamente peguei minha peça. Mas não estava lá. Eu tinha deixado no carro. Olha, eu sei como isso soa. É louco. Não vou fingir que não é. Mas só piorou. A temperatura naquele local começou a aumentar. Como se eu estivesse próximo de algum fogo invisível pronto para consumir toda a floresta. Tive a sensação de que estava queimando. Prestes a ser cozinhado vivo e minha reação de luta ou fuga acelerou. Escolhi uma direção e comecei a correr o mais rápido que pude. O calor foi ficando cada vez mais distante enquanto eu saltava sobre troncos, galhos e valas. Finalmente, finalmente encontrei uma clareira. Meus pulmões estavam prestes a explodir quando parei. Caí de joelhos e vomitei. Não tive muito tempo para relaxar antes de ouvir algo esmagando a floresta na minha frente. Eu me levantei e examinei a área em busca de qualquer tipo de arma. Mas não havia nada que valesse a pena agarrar. Nenhuma pedra ou pedaço de pau decente. Ou mesmo uma árvore próxima que vale a pena se esconder atrás. O que eu estava pensando ou correndo para aqui no meio desta clareira? Eu estava no meio de um círculo quase perfeito do tamanho de uma quadra de tênis. Sem árvores, apenas grama na altura do joelho. Basicamente um pato sentado. Então eu vi. Um urso na beira da floresta bem na minha frente. Eu digo que foi um urso que vi, o que é tecnicamente verdade. Mas também não. Ele olhou para mim e eu estava convencido de que tinha perdido a cabeça ou enlouquecido. Porque naquele momento nada fazia o menor sentido. O que eu estava olhando era, pelo que posso dizer, um homem enorme, com quase dois metros de altura. Vestindo uma fantasia de ursinho de pelúcia bronzeado. Com uma enorme cabeça de feltro e olhos pretos do tamanho de pires. Como uma espécie de mascote escolar de um pesadelo. Estava coberto de sujeira e folhas e, quando me viu, começou a acenar animadamente. Ei! Eu disse, meio que incerto. Em seguida, ele virou os dois dedos do meio para mim e fez uma pequena dança. Ei, cara, eu estou meio perdido. O urso não disse nada. Apenas apontou para mim. Então, para sua virilha e começou a impulsionar a pélvis no ar. Deus, eu gostaria de ter minha arma agora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto